A observação eleitoral como elemento de integridade nas eleições será tema de palestra nesta terça-feira, dia 25 de maio. Numa realização da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, o evento será transmitido pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral, das 10h30 às 11h30 da manhã. A iniciativa faz parte do projeto Integridade Eleitoral, observação das eleições suplementares de Petrolândia, promovido pelo TRE por meio da EGESC. No período de 9 a 13 de junho, observadores internacionais irão acompanhar os trabalhos eleitorais no pleito, além de realizar visitas institucionais aos poderes instituídos com sede no Estado e participar de palestras e de conferência. Nós vamos tecer os primeiros comentários acerca dessa experiência que será a transparência eleitoral no Brasil. Muito embora seja uma cidade que conta com pouca quantidade de eleitores, mas já de maneira incipiente é uma maneira de iniciarmos esse processo de integração. As missões de observação eleitoral funcionam como um instrumento de avaliação, validação e de integridade dos processos eleitorais. Promove-se, além de se conferir a legitimidade do pleito, um intercâmbio entre os vários atores dos processos eleitorais, a partir de um relato, de um olhar dos estrangeiros que são especialistas nessa área. Podem participar da palestra desta terça-feira servidores e magistrados da Justiça Eleitoral, advogados, estudantes e pessoas interessadas no tema. Para fazer a inscrição, é só acessar o site do TRE de Santa Catarina. A palestra será ministrada pela doutora em Relações Internacionais na área de Política Internacional, Paula Gomes Moreira. A coordenação será feita pelo juiz do pleno do TRE e diretor da EGESC, Rodrigo Fernandes, e contará com a participação do juiz eleitoral de Ituporanga, Rodrigo Vieira de Aquino.